O Paris Saint-Germain faz história! Chega a final da Liga dos Campeões pela primeira vez em 50 anos! Neymar! Pode pintar a mão! Neymar correu! Romano Neymar pintou! Faz Neymar! Faz Neymar! A final da Liga dos Campeões pela primeira vez em 50 anos! O que é isso? 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Música